O que é que está acontecendo? Juntem! Juntem! Não gol, não gol! Não gol, não gol! Não gol, não gol, não gol! 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 Não gol, 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 não gol! Não gol, não gol, não gol! Não gol, não gol, não gol! Não gol, não gol, não gol, não gol! Não gol, gol, não gol, gol! Não gol, gol, não gol, gol! Não gol, 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 não gol, gol, não gol, gol... É só marcar ele, né, que a gente sai ele Tira lá o primeiro, tira lá o primeiro Ó o mané de burro Tira, agora é pra cima do cara O cara chegou, Gabriel Vamos jogar, Gabriel Tu parou, Gabriel Tu parou de jogar, Gabriel Tu parou de jogar, Gabriel Vamos jogar, Gabriel Pegar a ignorância pra depois Agora, é aí